Desculpe, mas eu não quero me casar com você. Quer dizer, eu quero, mas não agora, não assim tão de repente. Eu não tô pronta ainda. E nem você. Por mais que você não admita, o nosso relacionamento não tá maduro o suficiente pra isso. Poxa, eu te amo tanto. Eu sei que a gente vai ser feliz juntos um dia. E obviamente, independente de qualquer coisa, a gente vai sempre estar um na vida do outro. Mas casar assim correndo só vai fazer com que dê tudo errado. Eu sei que as nossas famílias vão pressionar, principalmente a minha. Você conhece bem eles. Mas eu não vou forçar uma barra só porque eu tô grávida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E fora que isso é uma situação minha e sua. A gente é que tem que resolver. Ninguém tem nada a ver com isso. Desculpa, se falando essas coisas eu te decepciono. Mas eu não vou mudar minha maneira de pensar. Eu sou assim. Agora eu quero destinar toda a minha atenção ao nosso filho. O meu bebê. E aí? Eu posso contar com você? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?